Música Fala galera da SemboQN Estamos aí, estamos com uma limpeza agora Quarta-feira Já estamos aí na luta E estamos aí com a Laurinha Visitando o caninho aqui, brincando com os dog Mas antes de seguir esse vídeo Olha a vinheta Música 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 Então galera Para aqueles que acham que o dog é super agressivo O cachorro é agressivo Criança Então está aí Minha filha Ontem eu postei um vídeo também Com a minha outra de nove meses Agora estou postando aqui Com a Laurinha Brincando com eles aí E aí Laurinha Manda um beijo para a galera aí Laurinha Manda um beijinho para a galera Tu guarda o uau Tu guarda o uau Filha Aí Estão no Muricano Está indo passeador Galera Tem gente aqui a vez reclama Que a gente está O cachorro está aqui no No berçário Né Ah que pena O cachorro está no berçário Tem que ficar solto Galera Mas só pode ir para o chão Depois que completa 45 dias Só depois que completa Todas as vacinas Para poder estar Imunizado Então galera Peço perdão a galera aí Talvez não tenha esse conhecimento É igual um bebê normal Bebê normal a gente não pode Botar no chão Então é a mesma coisa do doguinho O doguinho depois que está vacinado Com todas as vacinas Imunizado Aí sim a gente pode Botar um doguinho no chão Mas fora isso galera Não tem possibilidade nenhuma Tá Tá Botar no chão Porque pode pegar alguma bactéria Pegar alguma doença aí Então quer dizer Complica né Então para a gente evitar A gente faz esse ribiaçário aqui Para a gente ficar à vontade Né Então é isso aí galera Está aí a Laurinha aí Está aí o doguinho Manda tchau para a galera Manda tchau Tchau galera Fala Fica com Deus Eu te deixo Mas está feita o babau Aí Laura está vendo o babau Está vendo galera Então é isso aí galera Quem quiser está adquirindo um doguinho galera Né Um American Bullion Um Exotic Bull galera Então quem tem criança Excelente A brincadeira com a gente Que é grande É diferente Quando ele chega perto de uma criança Eles entendem Né Que é mais delicado Então ele brinca Bem tranquilinho galera Então É uma coisa Muito bacana Preto Preto E é isso aí galera O vídeo rápido aí Só para vocês verem aí Laurinha aí Brincando aí Com os doguinho Olha só galera Então é isso aí galera Vídeo rápido aí Fui Tchau Tchau